Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Black Friday 2016, então promoção até o dia 25 de novembro, desconto então aqui de 50 a 85% de desconto pessoal. Então se você quiser um curso, você vai ter lá 50% de desconto, um ou dois ou três. Se tu quiser todos os meus 65 cursos, meu trabalho de 9 anos, 7.500 de aulas, inclusive todas as de aulas dos meus irmãos, você vai ter então aí 85% de desconto. Então pessoal, aproveitem, só para vocês terem uma ideia, assim, em termos de conteúdo, se eu fosse gravar em DVD, é quanto que daria isso? Olha só o professor Jackson, lá de Giparaná, Rondônia, aqui, recebendo todas as minhas de aulas em DVD. Olha aqui o professor Aloysio, lá de Porto Alegre. Olha aqui o professor Ronaldo, lá de Postes, Minas Gerais. Olha aqui a professora Cristine, lá da Unesc, de Criciúma Santa Tarina. Olha aqui o meu aluno Tiego, lá de Goiás, recebendo todas as de aulas. Então, olha só, é muito conteúdo, pessoal, são meus nove anos aqui, realmente, de muito conteúdo para vocês. Essa promoção, pessoal, é para acesso online. Se você quiser o DVD, receber o DVD, a gente apenas acrescenta aí o frete e o custo do DVD, tá ok? Beleza? Então, é show de bola. Você pode estar acessando aqui o meu site, informaticom.com.br. Aqui, bem na esquerda, tem aqui a lista de todos os cursos que vocês vão estar recebendo. Arduino, algoritmos, C Sharp, Android, Flex, Java, Delphi. São dez cursos só de Delphi, pessoal. São mais de dez cursos só de Java. Então, aqui tem todo o conteúdo. Pode estar clicando em cada um deles para ver a descrição. Então, pessoal, é muito conteúdo aí. Meus nove anos aí de muito trabalho. Você também pode estar comprando diretamente aqui pelo site, informaticom.com.br, no novo site. Aqui está o pacote completo, R$1.350,00. Ou, se tu quiser apenas um determinado curso aqui, é só você clicar aqui. Por exemplo, Arduino 1, né? Eu quero só Arduino. Já está com desconto, já está com 50% de desconto. Se tu quiser só ele, só clica aqui e adiciona. Tá certo, pessoal? Acesse minha fanpage aqui, que é facebook.com.br, neri.neitsk, né? Para estar acompanhando aqui todas as novidades, lançamentos. Tem muita coisa boa aí vindo por aí. Tá certo, pessoal? Está aqui, então, nossa promoção Black Friday 2016. Aproveitem aqui e dê uma guinada aí na sua vida. Um grande abraço. Até mais e tchau.